Oi gente, estou saindo do exército agora, já deu uns 30 tiros lá dentro, 30 não, 90 tiros, cara, está vendo o que são as forças armadas? Estão trabalhando na rua, fechado, estão trabalhando na rua, fechado, isso é o exército brasileiro, não tem medo do inimigo, mantendo as prevenções, e agora vou dobrar gravando aqui, para a direita, e para a esquerda, com uma mão só, passei, está vendo? Foi isso aí, aqui é a minha rua do Bar dos Meninos, Bar dos Meninos fechado, eu não vou lá na casa da minha filha tomar café com ela, coitada, ela mora ali, final da Dom Jorge Menezes, Acabando a minha memória outra vez, Bar dos Meninos está ali na frente, depois do treino, amém? Deus proverá.